Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Meus queridos e prezados amigos, amigas, irmãos e irmãs, desde já muito obrigado por sua presença do outro lado desta tela, deste monitor, deste computador, deste televisor. Que Deus continue vos abençoando. E agora uma notícia do mundo gospel, do mundo evangélico, do nosso mundo cristão. Recentemente eu vi no canal internacional africano uma notícia de Angola, referente à Igreja Universal do Reino de Deus. Os angolanos se revoltaram e tomaram todas as Igrejas Universal do Reino de Deus em Angola, expulsaram os pastores e dizem que não querem nenhuma comunicação, nenhuma conversa com os seus principais líderes a esse respeito, ok? E acusam, estão acusando os pastores, eles expulsaram os pastores brasileiros, vejam bem. E eles acusam esses pastores brasileiros indignos de novo. Então, a seguinte, portanto o Reino de Deus em Angola ou seja, o Reino de Deus em Angola, a partir de Virgem de Deus em Angola ou o Reino de Deus em Angola, e, por isso que nós já donamos, que nós só estamos empurrando e todo o Reino de Deus em Angola. E aí, gente, eu digo, muito obrigado por váriosamentos que estão acusando como o Reino de Deus em Angola, e a partir do Reino de Deus em Angola. Então, esse diagnóstico, a partir de uma O que é que acontece? Ou onde foi que aconteceu esse erro? Qual o erro principal? Bem, em missões, quando se trata de missões estrangeiras, quando se envia um missionário para determinado campo no exterior, que ele ganha almas, que ele estabelece igrejas, que quando ele planta igrejas, estabelece uma congregação ou mais. A obrigação desse missionário, desses pastores missionários, é dar treinamento ao pessoal local, aos crentes locais, aos autóquines, essas como eles costumam chamar de missões. Treinar os nativos para que eles assumam o trabalho de pregação e evangelização do seu próprio povo. Porque eles conhecem melhor a cultura e a língua, já que são nativos, certo? E então terão a melhor facilidade de comunicação, porque já conhecem o povo, seu próprio povo, sua própria cultura, sua própria língua, seu próprio idioma. Então a obrigação, um dos mandamentos pilares, um dos mandamentos fundamentais, em missões mundiais, em missões transculturais, é esse. Pregou, ganhou almas, treinou líderes locais, pastores locais, e depois, certo? Depois, entregar a obra aos locais, aos nativos, certo? E pelo visto não foi o que aconteceu aí com a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Eles evangelizaram, estabeleceram congregações, fundaram templos e continuaram no comando, e isso já por muitos anos, e agora os angolanos se revoltaram, tomaram os templos, expulsaram os pastores, e os estão acusando de discriminação, de racismo. E de enviar o dinheiro das ofertas do jesuidismo para o Brasil, certo? E também um outro erro grave. Quando você, quando se estabelece, quando se enviam missionários, não se tem por alvo estabelecer igreja e enviar os recursos do povo para a sua congregação de origem, para a congregação que enviou missionários. Jamais isso pode acontecer. Então, o que poderia acabar acontecendo é isso mesmo que aconteceu aí em Angola, certo? E que, infelizmente, talvez não fique só em Angola, certo? Talvez seja algo que venha a acontecer posteriormente no restante do continente africano, certo? Então, isso aí talvez possa acontecer até em outros países, certo? Em igrejas que estão trabalhando nesse mesmo sistema, certo? Pastores estrangeiros, certo? Mandando na comunidade local, certo? Então, isso pode ser apenas a ponta de um estupim, que pode se espalhar para outras nações, certo? Outros países em que igrejas, certas estrangeiras, pastores estrangeiros, trabalham nesse mesmo sistema, desse aí de Angola, na Igreja Universal, certo? Então, se a moda pegar, provavelmente que aconteça em outros países, em outras nações, porque o povo, ele é explorado até um dia, chega um dia que cansa, certo? E o povo se revolta e toma as suas atitudes, ok? Então, é isso aí, são notícias internacionais, eu não sei se já passou aqui no Brasil, em alguma rede nacional, certo? Ou de rádio, ou de televisão, mas é o que aconteceu, está acontecendo na África, em especial em Angola. Isso por desobedecer esta grande regra, certo? De missões. O missionário foi enviado, ele pega, ele ganha almas, ele estabelece a comunidade, ele funda igreja, ele planta igrejas, e aí, treina o pessoal local para assumir a obra local, certo? Ok? Esta é uma das regras principais de missões, certo? Inter, de missões, como é que se diz? Extracultural em outros povos, em outras nações, certo? Esta é uma regra importante e uma das principais, certo? Porque ninguém, nenhum povo, quer se tornar, ser submisso a um povo estrangeiro, a um líder estrangeiro, certo? Veja a ordem que foi dada ao povo de Israel, quando tivesse que estabelecer o rei, não colocarás sobre ti, rei, alguém que seja de outro povo, certo? De outra nação, certo? Estabelecerás como rei aquele que for dentre vossos irmãos, dentre vossas tribos. Então, isto é psicologia, certo? Esta ordem que Deus deu ao povo, que Deus conhece o coração do homem. Ninguém quer viver submetido a um estrangeiro, até mesmo na questão, quando se trata de religião. Então, fundou a igreja, prepare o povo local e, como se diz popularmente, caia fora. Não é porque você enviou, porque sua igreja que enviou, gastou, investiu em você, investiu na obra, que você vai assumir a obra como presidente. Tem que entregar aos locais e você, humildemente, se quiser continuar no país, continuar como um auxiliar ou como um conselheiro. Não importa se você investiu ou se a igreja que enviou o seu país investiu em você, certo? Nós estamos tratando a venda espiritual da obra de Deus, então, não se pode visar o lucro, certo? Não se pode visar lucro, não, porque nós investimos, nós vamos mandar, nós vamos comandar, certo? Nós vamos assumir a diretoria, a presidência, e os nativos, os locais, vão ser apenas auxiliares. Isso não funciona. E agora, acabou-se de provar esse caso aí de Angola em relação à igreja universal do reino de Deus, ok? Então, fica com Deus e que se você tiver um chamado para missões transculturais, fica aí a dica, ok? Então, que Deus continue nos abençoando poderosamente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bye, bye.